Bem-vindo à Trilogia dos Vagabundos, no episódio de hoje... O Monge, a Espadachim e o Gatuno Acompanhe um grupo de vagabundos passando por desventuras no mundo onde as pessoas se parecem com animais Uma história com piratas de romance, ação e drama no início da era moderna Aquela época com máquinas a vapor, mas as pessoas ainda vivem ao estilo medieval Viaja ao lado de um ex-monge vagabundo, uma Espadachim arrogante e um Gatuno inescrupuloso Esse é o primeiro capítulo da Trilogia dos Vagabundos E em breve você poderá fazer o terceiro capítulo se tornar realidade Para mais informações, continue seguindo nosso canal no Youtube